Dia 24 de agosto, a partir das 15 horas, aniversário do DJ Raio, o moleque da mídia, no Salão Tom e China, em Jaboatão. E traz com vocês, MC Leozinho, as novinhas tão sensacional. Mas as novinhas tão sensacional. MC Menor. Senta no grave do paredão, sentadinha, sentadinha das novinhas, sentadinha. E os DJs, Elvinho, Alanzinho, Nando Fox. É dia 24 de agosto, a partir das 15 horas. Aniversário do DJ Raio, o moleque da mídia. Mulher fria até as 17 horas com o nome na lista. Apoio, Zoeira Fest e Tsunami Fest. Apoio, Zoeira Fest e Tsunami Fest. E apoio, Zoeira Fest e Tsunami Fest. Apoio, Zoeira Fest e Tsunami Fest. Obrigado.